Existe algo aqui no YouTube chamado canal Dark. Não se preocupe que não é um canal de terror ou qualquer coisa parecida. Na verdade, até mesmo o meu canal aqui pode ser considerado um canal Dark. Porque canais Dark são aqueles canais que os apresentadores não aparecem. Por exemplo, vocês não veem o meu rosto aqui enquanto eu tô falando, graças a Deus. Mas existem outros níveis de canal Dark. Que, por exemplo, aquele tipo de canal que a pessoa nem fala, sabe e nem aparece. São só informações assim na tela. Mas alguns canais Dark são literalmente feitos por inteligência artificial. Tanto o roteiro quanto a voz. Tudo é feito por, assim, um robô, entre aspas. E eles fazem isso, sabe, pra ganhar dinheiro. Mas o que tá acontecendo agora é um pouco muito diferente disso aí, gente. Muito mais estranhos. Muitos canais aqui no YouTube, pessoal, canais gigantes. E também nem vários países diferentes. Tão parando do nada de fazer o conteúdo deles normal. E tão começando a postar vídeos de Family Guy. Ou Uma Família da Pesada. Isso tá acontecendo no mundo inteiro. E é muito estranho porque ninguém sabe, assim, exatamente o que tá acontecendo. E eu acho que, de repente, assistir esses vídeos, sabe, pode ser até mesmo perigoso pro público. Porque a gente não sabe se vai ter algum link ali, alguma coisa que alguém pode clicar. Porque, tipo, será que esses canais estão sendo hackeados? Ou será que os donos estão vendendo os canais? E as pessoas começam a postar esse tipo de vídeo. Bom, bora falar sobre isso. Antes da gente continuar, pessoal, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo, sem dúvidas, melhor site de jogos online. Onde tu pode jogar e ganhar dinheiro, mas é claro, de forma responsável. E olha só o que eu vou falar logo de cara, pessoal. Plinko. Tirando todos os modos de jogos que a gente já conhece, né? Crash, Double Mines, Dice também. Agora eles vão ter um novo modo de jogo, pessoal, que é o Plinko. Tu já pode até mesmo entrar na fila da espera pra jogar. Eu já vi um pessoal jogando, mano, e realmente eu achei muito legal. Mas enquanto a gente não pode jogar, pessoal, e fica aqui na fila, cato eu no modo Crash. Que, obviamente, eu boto meu dinheiro aqui na esquerda, pessoal, e eu tenho que tirar antes o gráfico crashar. E olha só isso aqui, mano, o gráfico acabou de subir até 2, 4, 9. Ou seja, se eu botasse 1 real, virava 249 reais. Mas é claro, quem é louco de não tirar antes, né? Eu não entrei aqui pra brincar, mano. Já botei 500 contos e o gráfico tá subindo. Lembrando que é só pra maiores de idade a Blaze, tá bom? E vocês também tem que botar o dinheiro que tá sobrando, sabe? Não vai botar o dinheiro da janta, como eu sempre falo. Quando o gráfico já tava passando D3, gente, rapidão eu cliquei e tirei. Mas olha que loucura. Muito pouquinho depois o gráfico crashou muito pouco mesmo. E se eu não tirasse, eu ia perder os meus 500 reais. Mas como eu consegui tirar antes, eu fiquei com 1.600 reais a mais e meu saldo aumentou muito. Pra fazer depósito, pessoal, lembrando, só pra mais 18. Cartão de crédito e piques entra na hora, mas tem um monte de opções, tá bom? E olha a coisa boa. Usando meu código UTOPIA, cara, tu consegue 100 reais de bônus e 40 rodadas de graça. Então não tem porquê não usar. Usa meu código e escreve UTOPIA, tá bom? Tamo junto, Blaze, patrocinadora oficial do canal, pessoal. E bora continuar o vídeo. Primeiramente, assim, eu não tenho nada contra alguém que decide fazer o dinheiro no YouTube, sabe? Começa a postar, assim, episódios completos de Family Guy ou de Simpsons ou de qualquer outro. Porque, assim, é errado sim, tá, pessoal? A pessoa tá literalmente fazendo pirataria. Mas pelo menos ela tá só postando desenho no YouTube, mano. É só isso, sabe? Ela não tá roubando e também não tá prejudicando ninguém. Mas, Toshi, como que esses vídeos aí não são derrubados por conta de direitos autorais? Aí é que tá, gente. Eles são derrubados. Mas esses canais aí fazem um monte de tramoias, por assim dizer, pra não serem derrubados. Eles modificam bastante mesmo o vídeo pro YouTube não identificar e não dar os direitos autorais. Por exemplo, uma coisa que eles fazem bastante é inverter a tela do vídeo. O que tá na direita, sabe, acaba ficando na esquerda. E não só isso, mas eles também ficam dando zoom, assim, na tela em um lugar específico. A cada mais ou menos uns 4 segundos e voltam. Pro YouTube não saber o que é aquele vídeo, eles também mudam, assim, o tom da voz. Deixam o desenho com a voz mais grossa ou mais fina pra não serem reconhecidos. Mas, mesmo assim, geralmente o YouTube consegue pegar esses canais e derrubar. Mas, então, qual que é o problema se o próprio YouTube deleta esses canais? Como eu falei, o problema é que aparentemente agora tem muitos canais, assim, que antigamente faziam um conteúdo normal, até mesmo diariamente postando vídeos normais. De vários conteúdos diferentes. E tão começando a postar Family Guy sem parar, mano. Sem parar mesmo até o canal ser deletado. Por exemplo, dá uma olhada nesse canal aqui. Banners são várias situações. Ou será que é várias situações? Não sei. Tem um banner com a foto do cara ali, mano. A foto de perfil também é dele. Até mesmo o arroba do canal. É um canal normal, mano. De uma pessoa. E olha quantos inscritos que tinha. Um milhão e duzentos mil. Mas tu viu o que eu falei? Tinha. Porque, pessoal, pegaram esse canal aí do nada, mano. Começaram a postar um monte de vídeos de Family Guy. E hoje em dia, aparentemente, o canal foi deletado. Não existe mais. Pelo menos, eu não encontrei. E sim, antigamente ele tinha um conteúdo meio que normal, entre aspas. Sei lá, mano. E do dia pra noite, ele começou a postar vídeos de Family Guy. E horrores ainda, mano. Tipo, um vídeo por hora. E o canal bailou já era. Olha esse outro canal aqui. Que, no caso, esse aqui não caiu ainda. Tá ativo. Mas é o mesmo processo. Gondim Bangla é o nome. Esse aqui não é brasileiro. Antigamente, ele postava um monte de vídeo em árabe. Os vídeos tinham introduções. Eram bem feitos. Aparentemente, eram tipo novelinhas, assim, em árabe. Pegava bastante alcance também. Até que, do dia pra noite, o canal que postava dois vídeos por mês. Começou a postar zilhões de vídeos todos os dias. Alguns, realmente, só pegam duas mil views. Mas tem outros que pegam mais de cem mil. O que, no geral, compensa, sabe? Tu entra no vídeo e tem alguns comentários. Mas só são comentários falando sobre o episódio. Não tem ninguém reclamando. Não tem ninguém falando, tipo, ah, esse canal era de outra pessoa. O que é muito estranho. E me faz pensar que talvez a pessoa que pegou esse canal aí agora... Tá bloqueando as palavras, sabe? Ou até mesmo as pessoas. E esse padrão não se repete só com esses dois canais que eu mostrei, não. Quase todos os canais que postam Family Guy hoje em dia... São canais que, antigamente, eram outra coisa. E esse outro aqui em árabe também. Antigamente, ele falava sobre carros. Parecia um canal bem interessante e bem feito, né? Mas ele ficou dois anos sem postar nada. E agora voltou a mesma coisa. Dois dias atrás, pessoal, postando dezenas de vídeos por dia. Isso, com certeza mesmo, não é uma coincidência. Esse canal aqui de Free Fire, pessoal, gravava até mesmo mostrando o rosto, gente. Tem o rosto dele em todas as thumbnails. Parece o canal de um cara, sabe? Que fazia com carinho. Mas então, será que do nada, num canalzinho dele ali... Ele ia decidir começar a postar Family Guy? Eu acho que isso é meio improvável. Até porque, se ele realmente fizesse isso... Certamente, ele ia querer mudar o nome do canal, até mesmo retirar os vídeos antigos. Porque não faz sentido tu mudar de conteúdo assim, e aí tua imagem continuar ali, sabe? Literalmente, o teu rosto. Talvez, ele até mesmo teria vergonha. Então, eu acho que a gente tem que entrar agora nas possibilidades. Possibilidade número 1. Vários canais de vários países diferentes que certamente nem se conhecem, do nada, estão largando seus conteúdos e começando a postar Family Guy. E deixando até mesmo os vídeos antigos lá. Será que eles estão fazendo isso por querer, assim, do nada? Pô, vamos lá postar Family Guy. Bom, eu acho que, na verdade, isso é muito improvável, muito impossível. Com certeza, essa possibilidade está descartada. Possibilidade número 2. Será que essas pessoas aí estão vendendo os canais? Se vocês não sabem, existe um grande mercado mesmo de compra e venda de canais aqui no YouTube. Tem vários sites que tu pode entrar lá e ver os canais que estão à venda. Por exemplo, tem um canal aqui de animação com 700 mil inscritos. Que está à venda por 64 mil euros. Quase 400 mil conto, mano, que doideira. E eu até mesmo achei um canal brasileiro com 140 mil inscritos. Que por coincidência também era de animação. Que está sendo vendido por 13.500 euros. E muitos criadores, quando não tem mais tempo, motivação ou o que for assim pra produzir conteúdo. Eles vão lá e preferem botar o canal deles à venda. Vocês podem ver se o cara realmente conseguir vender, gente. Até mesmo esse cara que está vendendo por menos, né, 13.500 euros. Mano, são quase 100 mil reais. Se a pessoa tem um custo de vida baixo, digamos que com 2 mil reais por mês ela se sustenta. Ele vai conseguir ficar meses e meses sem precisar trabalhar. Quem sabe focando em outro trabalho, sabe, crescendo outro canal. Realmente é um negócio interessante. Mas então, será que tem alguém comprando canais no YouTube assim, aleatoriamente? E começando a botar a Family Guy nesses canais aí. Pra talvez conseguir mais dinheiro. Porque como a gente viu, realmente esses vídeos aí pegam muita view. E os vídeos sim são monetizados. Mas não seria burrice, será, comprar um monte de canais assim? E depois de um mês tu percebe que os canais estão sendo deletados, cara, porque tu tá postando coisa que não deve. E mesmo assim tu continua comprando e fazendo a mesma coisa. Porque vários canais já foram deletados. E esses outros agora, cara, provavelmente, infelizmente vão ser também. Porque o YouTube pode tardar, mano. Mas uma hora ele vai pegar, é sério. Em algum momento alguma pessoa denuncia, algum maneirador vê. Ou até mesmo o próprio bot do YouTube analisa. E se for essa segunda possibilidade, sabe, de ter vendido o canal. Pelo menos os donos dos canais antigos estão com dinheiro. Porque eles venderam. E é melhor tu vender e tu tá ciente que a pessoa pode fazer qualquer coisa com o teu canal. Do que a terceira possibilidade aqui no caso. Imagina se todos esses canais aí, gente, na verdade foram hackeados. Seria uma sacanagem muito grande porque tu é hackeado. Não consegue recuperar o teu canal e o cara começa a postar um monte de vídeo assim que vai contra as diretrizes do site. Imagina que o teu canal é deletado. Tu vê o hacker, mano, maldito, postando um monte de coisa e tu não consegue fazer nada. Tu perde o teu canal. E se tu não consegue provar realmente pro YouTube, cara, que tu foi hackeado. O YouTube pode pensar que foi tu que saiu lá postando um monte de vídeo pra ganhar dinheiro. E tu perde todo o teu trabalho. Todo o teu sonho, mano. Aquele canal tinha mais de 1 milhão de inscritos. É provavelmente, assim, trabalho de anos. Se ele vendeu, tranquilo, tá ligado? Menos mal. Eu acho que é contra as diretrizes venderem, mas beleza. Pelo menos o cara não tá mal, mano. Mas se for hackeado, é realmente um pesadelo. Um pesadelo muito grande. Eu não sei qual das opções é a realidade. Mas eu realmente espero que esses canais aí não sejam sendo hackeados. Porque daí dói mais no coração, parece, sabe? Mas me fala aí, qual que é a opinião de vocês? Por que que vocês acham que eles fazem isso? Será que eles vendem o canal, fazem por si? Ou são hackeados mesmo? Eu quero ver a teoria de vocês aí nos comentários e é isso. É realmente um mistério, eu acho, hein? Até a próxima, hein? Tchau.